Bora! Corre atrás do peixe Bora pescar Nossa, tá rafadinho numa represa ali Pra ver que sai pelo menos um frito de hoje Vou pegar um cúmulo Vou tirar a pipa Pra torrar Que boa Boa mãe Boa mãe Boa mãe Boa mãe Boa mãe Boa 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 ... ... ... ... ... ... ... Não tem sentido não, mas... Será que você tá melhor? Ó, traíra! Boa! Traíra? É! Você é traíra não? Não é traíra, vida! Claro que não é traíra! Você tá conhecendo mais não? Parece que não ia me enviar! Tchau, tchau, tchau! E eu não ia me empolgar só no mundo e falei, pronto! É uma bichona! Não ia me... Ok, não tem alguém... Faltar! E aí Não, pode deixar ali. Boa. 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 de lá eu tava, da de cima eu tava vendendo e aí vai, Maria livre e chibissa e pôde, ela tá de bem Moram Quem morreu? Bora man, limpar esse perigo que eu fui limpar aí Não deu muito certo não Levei muito jeito não Daqui a pouco tem um frito de peixe nela Agora vai Uma traída dessa ai tá do que? Um quilo cada uma Queimei Sem exagero né Vou mostrar uma bichinha dessa aqui Daqui a pouco ela vai Daqui a pouco vai passar ela no óleo Agora tá ficando boa tá manito Agora tá ficando boa tá manito Ah aquele moleu Olha o cascudão ai ó Deu cascudão ai Saiu no instalo dentro Rapaz Olha o fritão Olha o fritinho Tem que passar um pouquinho aqui ó E aí E aí E aí E aí Se você gostou do vídeo Taca um joinha aí pra dar uma força E se puder Inscreva-se no nosso canal aí Pra dar uma fortalecida Tamo junto até o próximo vídeo se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau